Olá amigo, olá amiga, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre você e sobre os seus. Que bom podermos tirar um tempinho para olharmos mais uma vez para os salmos. E se você tem gostado das mensagens desses vídeos, partilhe também com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus e sejam beneficiadas pelo estudo da mesma. Eu quero convidar você hoje para nós refletirmos brevemente no salmo 136. O foco principal desse salmo é falar a respeito da bondade de Deus, da sua misericórdia, de como Deus nos trata. Então, se você tiver aí uma bíblia também, quero convidar você para junto comigo refletirmos um pouquinho a respeito desse salmo. Lembre-se sempre, todas as vezes que abrimos esse livro é a boca de Deus a nos falar. E aqui no salmo 136, versos 1 a 3, eu leio assim. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nota tônica. Está lembrado de como usamos isso na língua portuguesa? Tônica provém do latim, sabia? Tonus, que significa força. Dentro de uma escala musical, seria a nota fundamental, ou seja, a primeira, a maior, aquela em torno da qual tudo gira. Como estamos lidando com música nos salmos, afinal, são composições musicais? Você consegue distinguir nesses versos que eu acabei de ler, qual é a nota tônica? Digo, não necessariamente em notas musicais, mas o assunto que vai ser a base de todos os versos desse salmo? Eu acho que sim, né? O salmo que nós estamos lendo é um salmo de gratidão a Deus. Por quê? Porque Ele é bom. Você viu aqui? Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. E a lista de adjetivos vai continuar até o final do salmo. Todavia, esse salmo explica que, além de todas as qualidades e ações que são descritas desse Deus, Ele é, sobretudo, misericordioso. E a nota tônica desse salmo é isso, né? Porque sua misericórdia dura para sempre. Tudo gira em torno da misericórdia de Deus. Tudo que Ele faz foi por misericórdia. Tudo que Ele fez foi por misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem de uma expressão hebraica e representa o amor de Deus que é expresso através de sua bondade, benignidade e fidelidade. Sendo, nós podemos e devemos dar graças. Ou seja, agradecer e confessar o seu nome por causa de toda a misericórdia que nos envolve. Você já agradeceu a Deus porque Ele tem sido misericordioso com você? Se porventura ainda não. Eu quero convidar você a encontrar motivos para isso. Porque a palavra de Deus diz que a misericórdia dEle dura para sempre. E certamente eu e você somos alcançados por ela todos os dias. Por isso vamos louvar a Deus e crer que Ele nos ama e age com misericórdia. Especialmente quando nós falhamos. Porque Ele está sempre disposto a dar o perdão. E o profeta Isaías declara que Ele é rico em perdoar. Vamos orar a Deus hoje por essa misericórdia? Senhor, obrigado porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor é misericordioso. E nós somos pecadores e tantas vezes carecemos do Teu perdão, da Tua graça e da Tua misericórdia. Por isso, nesse dia, nos alcança, Pai, com o Teu perdão. E nos dê um dia feliz na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.